Existe algo que nenhum dinheiro pode comprar. Uma família unida e feliz. A sua família está dividida por algo? Traição? Drogas? Violência? A sua família precisa de você. Não desista dela. É por isso que no domingo, dia 28 de janeiro, vamos realizar o maior resgate de famílias. Você que não desistiu do seu filho. Você que não desistiu do seu casamento. Você que quer a sua família unida e feliz. Convide os seus familiares ou então traga uma foto deles. Domingo, dia 28 de janeiro. Às 10 horas da manhã, em Hamamatsu, Nakagou, Chuo 393. Informações 080 9725 1661.